Sassi, solo Sassi, Sassi. Pedra, só pedra. Essa foi a expressão de tristeza da família Bratti. Ao chegar no lote 25, a dois quilômetros da sede da colônia Nova Veneza, era julho de 1891, quando Pedro e sua mulher Lúcia chegaram cheios de esperança com os filhos. Eram vênetos e vinho de Longarone, na Itália. Eram 25 hectares de mato virgem pontilhado por pedras, pedras, solo pedras. Mas com as pedras, que era um problema, vieram também as soluções. Com as pedras se ergueram as casas. Com as pedras se fez o muro, a extrema com os outros lotes. Com as pedras se fez o calçamento para a estrada e também um fogão, onde a mama e as filhas faziam a polenta de todos os dias. O milho era arrancado entre as pedras. e a farinha saia da pedra do moinho em Uruçanga. Eram 20 quilômetros de distância. Vencidos com o milho, ou a farinha no nome de um burro, ou nas costas de um Bratti. Uma família com coragem talhada na pedra. Santa Catarina, 100 anos de história. Nós estamos partindo da...